Agora vamos falar de direitos humanos. Aqui começa no próximo domingo, dia 6, em São Paulo, o terceiro Festival de Direitos Humanos Cidadania nas Ruas. O festival é organizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e vai espalhar pela cidade mais de 40 atividades de cinema, teatro, música, oficinas, todas gratuitas. Para a gente saber mais sobre este festival, está aqui no estúdio Amanda Prado, que é assessora de cultura da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda a ser jornal. Amanda, é a terceira edição deste festival, né? Por que é importante um festival como esse? Bom, é importante principalmente para as questões dos direitos humanos serem colocadas nas ruas, na discussão diária das pessoas. Então a gente comemora o Dia dos Direitos Humanos no dia 10 de dezembro, a Secretaria Municipal tem uma série de políticas, serviços de direitos humanos que a gente vai praticando ao longo do ano, mas as pessoas que não acessam os serviços, que estão em menor vulnerabilidade, acabam não conhecendo esse trabalho. Então uma das importâncias do festival é colocar a cidadania nas ruas, como a gente diz no nome do festival. E é por meio da cultura, né? Isso que é muito interessante. São várias atividades durante esses dias todos. Sim, as linguagens da cultura são o meio que a gente encontra para dialogar com o maior número de pessoas. Então o cinema, o teatro, os encontros, eles dialogam com qualquer pessoa, com as crianças, com os adultos. Além das atividades culturais, a gente tem também muitos debates, discussões. Vem bastante gente. Quem são as pessoas que vêm nesse evento, que frequentam esses espaços, que frequentam as atividades? Olha, a maior parte das atividades acontecem mesmo na rua, nas praças. Então é aberto para todos os públicos. A gente espera que os passantes, todas as pessoas que residem na cidade de São Paulo participem. Fala um pouquinho sobre essa programação. Então começa no dia 6. O que tem já no dia 6? No dia 6, à tarde, lá na Praça Marechal Deodoro, a gente está com uma programação bastante extensa. Ela começa com uma bicicletada que vai da Paulista até a Praça Marechal Deodoro. Depois a gente tem uma partida de futebol entre refugiados e pessoas em situação de rua. Em seguida a gente tem uma discotecagem com o grupo Discopédia. E para encerrar a programação, a gente tem a pré-estreia de uma série de documentários curtos, que se chama Aconteceu Bem Aqui, que diz sobre lugares de memória da ditadura militar na cidade de São Paulo. Depois no dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é isso? Isso. Nesse dia a gente tem uma programação que é o Prêmio de Educação em Direitos Humanos. Nesse momento que a educação é pauta no Brasil inteiro, esse prêmio também acontece pelo terceiro ano consecutivo e ele premia boas ações, boas práticas de educação na cidade. É um festival muito grande. Dá muito trabalho organizar tudo isso? São várias atividades, envolve muita gente. Como que é? Sim, dá bastante trabalho. A secretaria está organizada em 13 coordenações temáticas. Então, a programação é construída assim. Cada coordenação sugere pautas, programações ou encerramentos, entregas dos seus projetos. Além disso, a gente também agrega um número grande de parceiros, entre eles a Ação Educativa, SESC e programadores culturais da cidade, que colocam suas programações na temática de direitos humanos nessa semana. Tem novidade nessa edição em relação às edições passadas do festival? Todas as edições são diferentes. As programações são sempre diversas. Acho que a grande novidade é o número de atividades, que cada vez está maior. A gente também tem uma parceria com a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que acontece no Brasil inteiro. E esse ano a gente tem, em especial, muitos, muitos lançamentos. E também tem prestação de serviço? Tem prestação de serviço. Fala um pouquinho sobre isso. A gente vai montar um balcão. A Secretaria de Direitos Humanos já tem um balcão de atendimento e orientação sobre as questões que a gente atende. As pessoas entram em contato, normalmente, pelo telefone para receber informações. No dia 10, a gente vai montar um balcão na rua. Então, são informações de serviços. Quais são essas informações que vocês atendem? Quais são essas demandas? Principalmente sobre violação de direitos humanos. Então, uma pessoa que está em situação de rua, como encaminhar. Uma pessoa que sofreu algum tipo de violência e não sabe para que serviço deve se encaminhar, pode acessar a Secretaria e a gente dá a orientação correta. Na sua opinião, o que tem de mais legal nesse festival? Olha, de mais legal e também de diferente, a gente está programando um dia especial para as crianças. No dia 11 da tarde, a partir da 1 da tarde, o Vale da Angabaú vai ser ocupado para crianças, com oficinas, brincadeiras tradicionais, empréstimo de bicicletas pequenas. E encerra com o show da Banda Mirim. E no dia 13, que é o encerramento mesmo, tem um grande show? Tem um grande show, Cidadania nas Ruas, com a participação de Crioulo, Mano Brown, Elza Soares, Ava Rocha, Pitty e Ney no Mato Grosso. Muito legal. E é gratuito, todas as atividades gratuitas? Todas as atividades são abertas para todas as visidades e gratuitas. Todas as regiões de São Paulo? Todas as regiões. Então, tem um site que a gente consegue visualizar tudo isso? Qual que é? Você sabe? festivaldireitoshumanos.prefeitura.sp.gov.br A agenda toda está lá? A agenda toda. Tá, o calendário de atividades, os dias tudo certinho. Sim, calendário de atividades. A gente tem um convite especial para quem trabalha com mídia livre, a gente está fazendo uma cobertura colaborativa. Então, os releases, todas as informações de imprensa estão abertas também para a gente divulgar o festival na cidade toda. Legal. Muito obrigada, Amanda, pela sua participação. Que o convite fica aberto para todo mundo. Tá certo. Obrigada. Todos os convidados. Obrigada. Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigado.